Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes. E hoje a gente vai aprender como jogar com câmbio manual e embreagem. A gente vai utilizar esse Mitsubishi Lance como exemplo, lembrando que a configuração de tonagem dele está compartilhada. Se você não sabe baixar a configuração de tonagem, aí na descrição do vídeo tem uma lista de dicas para você que é jogador iniciante, beleza? E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva para você não perder nenhuma dica e nenhuma informação de Forza Horizon 5. Antes da gente ir para as dicas, é bom a gente olhar aqui a questão de configuração. Então aperta o botão Start, vai aqui em configuração. Aqui a gente vai olhar o controle e a configuração avançada. Essas duas configurações aqui são importantes. Aqui na configuração avançada, que eu acho mais legal ver esse aqui primeiro, a gente tem duas configurações legais aqui, que é inverter o freio de mão barra embreagem, que eu coloco sim, é importante colocar. E aqui alterar a Ana pela telemetria, eu sempre coloco telemetria, que eu gosto de ver a telemetria, que você vê os danos do carro ou qualquer outra configuração de formação. Para quem não sabe a telemetria, que a gente substituiu pela Ana, é só apertar o botão para baixo. Aqui eu tenho informação de dano, jogando para o lado a gente tem outras informações aqui, que nem fosse de lateral. E essas informações aqui de velocidade, freio, que é muito bom também. E apertando seta para baixo de novo, ela soma. Aqui em controles, a gente tem aqui alterar o mapeamento de entrada. Eu utilizo essas configurações aqui, tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo explicando configuração de controle e configuração avançada. Tá aí no canal, é só dar uma olhada depois. O mais importante aqui é a gente utilizar a configuração de aumentar a marcha, a gente vai utilizar o botão B. Diminuir marcha, o botão X. E o botão A vai ser o botão de embreagem. Só isso aqui, porque a gente vai utilizar hoje a dica de como jogar com câmbio manual e embreagem. Depois que você fez todas essas configurações, você pode entrar aqui em dificuldade e colocar o câmbio manual com embreagem. Isso vai fazer com que você seja mais rápido, tanto na aceleração, quanto na desaceleração. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui o câmbio automático. Vou salvar. Eu vou entrar aqui no online, modo rivais. Você pode seguir esse passo aqui também, tá? Entra aqui no modo rivais. Pode ser essa a primeira opção. Aqui tem várias pistas pra gente treinar. Eu vou pegar esse aqui como exemplo, que eu acho que eu não tenho nenhuma volta aqui. Vou selecionar a classe A, que é a classe que a gente tá correndo. Como eu não tenho nenhum tempo nessa pista aqui, eu já vou entrar nela. Já vai selecionar o meu carro, porque eu já tô com o carro classe A. Eu já vou iniciar aqui. Ele tá com o câmbio automático, né? Então eu vou dar uma volta aqui. Tem que dar duas voltas no caso, né? Porque o câmbio automático até que a troca de marcha é boa, né? Ela é rápida. A primeira volta, ela não vale, né? Ela não vale porque corrida de circuito, a volta tem que abrir a volta lançada. Então vamos lá. Vai observando aí como é que funciona a troca de marcha, tá? Dá pra gente ver que ele troca a marcha... No... Quase que eu perco o chanque. Ele troca a marcha um pouquinho mais de 6.000 giros, né? Quando chega ali próximo de 6.000 giros, ele troca a marcha. Olha lá, tá vendo? É bem automático. Encostando em 6.000 giros, ele já troca a marcha. A redução de marcha, eu tô vendo que não tem freio motor. Então, é um ponto negativo, né? Pra quem joga com câmbio automático. Dá pra gente ver que não tem aquela redução que ajuda demais. Eu vou continuar, né? Eu dei só uma volta aí. Essa primeira volta, ela tá lenta, obviamente, né? Eu vou continuar aqui pra gente fazer uma volta lançada. Vamos lá. Um câmbio automático. Tô dando as porradas no microfone aqui. Eu espero que não atrapalhe aí, tá? Vamos lá. Nossa, mano, é agoniante. Quando você acostumar a jogar com câmbio manual e você pega um automático aqui, você só controla o freio, né? É que não é tão ruim, mas também dá pra você ser mais rápido, né? Se você utilizar o câmbio manual com a embreagem. Dá pra você ser bem mais rápido. Mas até que as respostas aqui de troca de marcha, até que não é tão ruim, não. Né? Não é ruim. É por isso que o pessoal se acomoda. Ó, aqui ele tá um pouco lento, né? Na minha opinião. Não dá pra me acelerar mais, né? Porque ele que tá controlando a embreagem. Olha aí. Até que é bom, né? Só é um pouquinho lento. Dá pra sentir que é um pouco lento. Olha, eu já dei uma volta. Eu tô satisfeito com essa volta. A melhor volta que eu fiz foi 55, 839. Então eu vou sair aqui pra me pegar esse fantasma e tentar bater esse tempo com o câmbio manual. É assim que você vai fazer. Beleza, a gente tá aqui do lado de fora. Eu vou apertar o botão Start aqui. Eu vou lá no Online, Rivais. Vou entrar aqui. Vamos naquela pista lá, né? Que a gente acabou de dar uma volta com o câmbio automático. Vou entrar aqui. Aqui eu já tenho um tempo registrado, né? A gente deu uma volta aqui com o Mitsubishi Lancer 2008 na classe A. Então, como a volta tá registrada aqui, eu posso utilizar ela como fantasma. Aperto o botão Y. Aperto o botão X, né? Pra me procurar aqui. Caiu em cima. Às vezes não cai em cima. Aí você tem que apertar o X duas vezes, tá? Eu tô no top aqui, 3000. Vamos entrar aqui. Eu clico. Quando eu clico no meu nome, eu ativei o meu rival como o meu fantasma, tá? Então, eu vou clicar de novo. O mesmo carro é importante. Como eu havia dito antes, né? O botão A é a embreagem. Botão B sobe a marcha. Botão X reduz. A gente aperta, tá vendo? Eu consigo apertar os dois ao mesmo tempo aqui pra subir a marcha. E os dois ao mesmo tempo aqui pra reduzir a marcha. Lembrando que você não precisa tirar o dedo do acelerador pra passar a marcha, tá? Só na hora que você for frear, né? Você tá reduzindo na frenagem. Você solta o acelerador, né? Porque senão vai cortar giro. Então, na hora da redução mesmo que a gente solta o acelerador. E na saída da curva que a gente acelera. Então, eu vou aqui na dificuldade de configurações. Aqui na dificuldade. Eu vou colocar o câmbio agora manual pra gente ver a diferença, né? Vou apertar Start aqui. E vamos lá. Vamos ver aqui. Eu espero que esteja bem posicionado. Eu não tô bem posicionado aqui pra jogar, né? A primeira volta aqui pode ser aquela volta terrível. Aí você já vai vendo aí, né? Como é que é. Eu dou um toquezinho, tá vendo? Ó, aperto os dois ao mesmo tempo pra reduzir a marcha, ó. Você tá vendo que o giro, eu consigo passar de 6 mil giros, ter um controle a mais do carro. Tá vendo, ó? Ele não fica trocando a marcha o tempo inteiro. Ó, eu consigo esticar um pouco mais a marcha. Lembrando que não pode deixar cortar o giro, né? E na redução de marcha o carro freia muito. Na maioria das curvas a gente usa terceira marcha. Em curva de alta velocidade, que nem essa aqui, a gente mantém uma quarta, né? Você tá vendo que eu não preciso frear demais também. Vamos lá. Aqui eu mantenho a quarta marcha, porque eu sei que a curva eu consigo entrar em velocidade alta. Eu não tô bem posicionado aqui, tá? Porque eu tô te dando um exemplo. Mas já dá uma diferença boa quando você usa o câmbio manual. Reduzir a marcha ali no freio motor. Só de tá usando o câmbio manual, olha a diferença que eu já abri. Ó, eu tenho mais controle, tá vendo? Ó, reduz aqui, ó. Tá vendo, ó? Dou aquela esticada aqui, ó. Que ele ia jogar uma quinta aqui, não ia precisar. Aqui eu reduzo duas vezes bem rápido. Chega o bichão, só o fumaça ali, ó. Saída de curva muito bom. Ó, vai embora, ó. Tá vendo? Eu tenho mais controle do carro. Isso aqui você vai pegar na manha com o tempo, tá vendo? O bom que você fez uma volta aqui, ó. Vai registrar a volta, quer ver? E olha que eu tô num posicionamento aqui que não tá favorável, né? Eu bati o tempo, eu posso vir e fazer o mesmo método aqui, treinando até eu me acostumar com o câmbio manual. Só de você jogar o câmbio manual, eu tenho certeza que mesmo errando, você vai conseguir melhorar muito o seu tempo. Então é questão de prática mesmo. Você tem outras formas de treinamento também, né? Você pode, por exemplo, apertar o botão Start aí, vai lá no Online de novo, Rivais, que é um lugar muito bom pra treinar. Entra nesse modo aqui. Aqui a gente tem as corridas de arrancada, né? Você pode entrar aqui e escolher alguma. Pode ser essa aqui. Se você acha que o carro classe A tá muito rápido, vai na categoria B. Eu vou entrar aqui na categoria B e vou escolher um carro aqui. Pode ser... Pode ser... Ó, tem esse Subaru aqui. Eu vou de Golfão. Aí você pode vir pra cá e ficar treinando. Vou iniciar aqui, ó. Aí você pode ficar aqui treinando pra passar a marcha, quer ver? Ó. Joga a marcha. Joga a outra. E vai embora até você treinar, pegar a manha de como que funciona. É uma classe baixa, ó. Você tá vendo que eu consegui esticar a marcha até passar dos 6 mil giros. Pouco mais de 6 mil giros. Ó. Você pode treinar a redução de marcha também, né? Se você achar que você errou alguma coisa, você volta, seleciona o seu fantasma e vai treinando pra você ver as melhores formas de trocar a marcha também. É muito, muito bom fazer isso aqui. Essas dicas que eu te passei, você pode fazer em todas as pistas aqui de corrida de velocidade, se você quiser. Tem golias também. Você pode pegar, por exemplo, vou pegar um carrinho fraquinho, classe B, e fazer uma volta em golias com câmbio manual. Aí depois você tenta pegar o seu fantasma de novo e volta aqui e tenta fazer melhor até você pegar amanhã. Não tem segredo. Você tem que praticar se você quer ser mais rápido no jogo. E aí, o que você achou dessa dica? Deixe aí nos comentários pra eu saber o seu feedback, pra eu ver se eu preciso melhorar esse tipo de conteúdo ou não. E lembrando, você que vai comprar Overclock esse mês, não esqueça de utilizar o meu cupom que tá na descrição. Se você não conhece, esse é um produto 100% saudável, sem contraindicação. É uma opção pra você que não quer mais consumir energético, porque esse produto é 100% natural. E ele te dá mais foco, concentração e disposição durante o dia. Pra você que quer estudar, você que quer jogar, ou até mesmo você que quer utilizar um pré-treino que não seja forte, que nem aqueles que dão a batedeira, essa aqui é uma opção muito, muito boa. Beleza, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.